olá aqui é o cheeto mais um vídeo de rank de duelo hoje vou mandar o Kukulkan que o Bruno pediu o Kukulkan maguinho safe chato de enfrentar ok de jogar bora mas não quem já foi nerfado já sim já sim ok eu vou tirar Skadi porque Skadi é chata tirar os de sempre né talvez eu devia começar a gravar quando já tivesse todo banido né talvez porque né o ban é sempre igual na próxima fase eu vou começar a gravar assim que já tiver na parte na real eu começo a gravar antes para dar mais tempo de vídeo porque as vezes o cara da UFC 3 ao 5 e aí me fode né o vídeo fica curtinho eu vou tirar de Kukulkan que que é chato com Kukulkan caralho quase que eu vou ficar open viado você tá louco tio o senhor está louco está fora de si deixar Ribow open não pode não não pode não o cupido é bom contra mim eu sou bom contra ele né porque eu fico imune a slow durante a minha 2 e spoiler a 2 do cupido ele é um áustre do cupido é um slow gigante fantástico bora cupido em careca cupido em careca cupido em careca eu queria ter certeza que é um God isso aqui contra um cupido não vale tentar a pena gema do Focus ou Sands of Time gema do Focus vai roubar Bancroft não eu não faço eu não faço Livro de Tosh maior preguiça de sacar Livro de Tosh tá entendendo? eu tenho muita preguiça de sacar Livro de Tosh então não vou fazer não vou fazer Bancroft Bancroft dá mana, dá poder dá Life Steel muito mais roubado que Livro de Tosh orgasmo Creguesme eu adoro e eu não vou fazer palco eu adoro se tivesse peck e se tivesse peck e se tivesse queijando ele porquê ele poderá fazer O que é que a cidade está indo abaixo, senhor? Não é quase, hein? Troll! Ah, que mentira que me pegou nele essa porra. Essa conspirada. Que mentira, manito. Será que ele pega nível assim quando saiu nele e fez o double buff? Você está sem mana, né? Então... ACHU! HAHAHAHA! ACHU! HU 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 HU! ACHU! Tomou-lhe um ACHU na cara! O que o passivo do Vulcã faz, ele converte mana em poder. Por isso que o Livro de Toth geralmente é muito usado nele. Só que eu tenho preguiço de destacar o item de stack, então. Nem faço. Que entreguiço. Agora tenho que guardar minha doze para quando ele está em mim. Oh, meu Deus. Seria meu buff. ACHU! É, irmão. Que porra é essa? Que dano esse filho? Que de puta. Que dano esse filho? Que de puta. Que dano esse filho? Que dano esse filho? Ok. Mas não teve uma época... Quando eu não gravava... Que eu odiava Cupido no duelo. De um jeito que tipo... Nigo Muzengabe, sabe? Que eu enfrentava muito o Cupido antigamente no duelo. Nossa, eu odiava muito, que era muito chato. Eu não sabia enfrentar essa bordo desse bonequinho do Capita. Não tinha o que falar. Você tem que ver o que se trate. Como podem ver, que está agoniavando? Quem é o que vai derrubando? Vá ao seu lado! Se você entregar. É o que vai ver. Eu quero o Blue. Quero o Burbuff Um investimento lucrativo Eu tenho certeza O potencial com o Living Dots não ficaria mais broken? Na conquista, no duelo eu acho meio whatever Talvez vocês vão fazer book alguma hora Da build, mas... O Pico 2 saiu andando da ult dele Meshup favorável pra mim Por uma vez na vida Vou afinar 3, vocês viram de conta Assim que era lançado, eu cansei de mandar para o Nath Pra não chegar a 1 segundo de tolerância É, eu acho que não deveria ser instantâneo Porque é mais que o Forte Só que tipo, poderia ser um pouquinho mais rápido Quando você lança ela, você já consegue dar o dano Sabe? Tipo, olha o tempo que demorou pra dar o dano Pra aplicar no Cocodinho Ele se tomou porque ele foi meio burro Tipo, o Torre do Capita É bom manter um olho extra A um inimigo de um Eu não tenho certeza que Eu tenho certeza que eu tenho medo de O Torre do Capita O Torre do Capita ACHU Esse copido é meio louco de dar dash em cima de um Cucu Khan Com a ult engatilhada Pra mandar na cabeça dele já Nas cabeças de maurola dele Só para retirar os pagos próprios Para o meu banco de banca Ele diz Ah, é, Zena Não tomou o dano da minha ult Mas tomou o dano infinito da minha 3 Cuspido foi cuspido Ai, que lindo O que eu tenho preguiça de destacar é ele O que eu não tenho preguiça Só usar 3 saiu? Sim, mas no duelo Eu acho que é meio merda Não para o meu banco, seu cuspido Obrigado, é nóis Seu cuspido Seu cuspido Quando eu jogo de Torre do Capita Eu livo e o cara não vai vir comigo Ah, você tem um ponto Talvez deveria O que é isso aqui? O que é isso aqui? Filho da puta Vai perder o evento inteiro pra tentar acontecer isso aqui? O que é isso aqui? Ele perdeu a torre pra tentar roubar o Red Ele roubou o Red Ele roubou o Red Afinal Ei, minha mãe Pega o coraçãozinho lá Pega o coraçãozinho lá Pega o batalho de frango aqui Pega 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 aqui Mano, que merda que foi pra ele pegar a cupida em cima de um Cucu Que azar do caralho, velho É tipo pegar a cupida em cima de um ribô Que tem um tapete com o Kimune Slow Nossa, muito azar Muito azar mesmo Conheço o Hot Master? Conheço Um garoto Um garoto Um garoto Um garoto Não se apresenta Que interessante Esse Havadafe Tem tempo Tá certo? Ou qualquer um tá certo? Ou qualquer um tá certo? Uh, deu o dash hein? Catapimbas Toma pouco de graça piranha Ou bucetinha Ou meu deus O botão esquerdo mouse é chato né E aí Anyone hangry? Hehehehe Ui, 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 manito, manito Olha a vida que ele ficou, velho Olha a vida que esse cabeça de melancia ficou, velho Vai tomar no cu Ele nem gastou a Aegis, eu acho Não vi pelo menos ele gastando a Aegis Próximo acho que vai fazer Divine, né? Pra cura dos corações de frango dele No caso é pastelzinho que ele manda nessa skin, né? Pra quem tiver perguntado mais cedo, esse 63 é a minha mana sendo cometida em poder Então só por eu ter esse pedido de mana eu tenho esse poder extra Não, não é? Não, não é? Música Eita Mas que real isso de play que só corre, velho O cara sai com um de vida, mano, quem não dá cu da sorte Música 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 Chalent, você é um novo serpente. Melancia, melancia. Volta aqui filho da puta. Morre capeta do meu inferno. Demônio! Cabeçudo! Morra! Morra cabeçudo! Pelo amor de deus, é isso que eu levo. Botão esquerdo. Cospe. Cospe. Eu levo né? Não vou levar não, cara. Não vou levar. Não vou levar não. O que eu vou levar? Não vou levar. Não vou levar! Não vou levar. Não vou levar. Não vou levar. Nem por um segundo fiquei com medo de morrer pra mim mesmo. Estou de boa Aqui, ó Nem fiquei com medo por um segundo, rapaziada Vocês estão achando o quê? Que eu tenho medo de morrer? Não tenho não, filho Eu rio na cara do perigo Os dois são corretos Mas o mais correto é O eu ser o último, então Fulano, ciclano e eu Tem algum motivo disso aí? Ou é só porque sim? Ah, é pra você ser educada Você é político Ah, eu não vou pegar meu rédea, essa safada Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum E você não tomou de boa Márboles se abençoe. Eles podem continuar se abençando, bom senhor. O que é isso? 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 O que é isso?